E salve salve tropinha beleza trazendo mais um vídeo aqui pra vocês tropinha calma calma não pula o vídeo beleza assiste o vídeo tudo aí pra você tá entendendo beleza e hoje tropinha eu tô trazendo mais uma custo pra vocês com skin e sem skin tropinha só que as duas estão entrando na rank beleza e lembrando tropinha ela tá rodando em qualquer celular beleza porque tropinha ela tá super light aí beleza eu tava testando ela como vocês podem ver nesse vídeo eu tô testando ela beleza e tropinha tá super top é custo beleza tá rodando 120 fps beleza E tá no ultra light tropinha tá dando pra rodar aí no ultra beleza só não ativa muito os gráficos pra ficar muito pesado mas roda no ultra também beleza e tropinha só pensa que você deixa o seu like beleza se você é novo canal já se inscreva aí beleza tá esperando o que se inscreva aí desce aí pra baixinha aperta o botãozinho se inscrever tropinha aproveita e quando o botãozinho se inscrever é grátis aí pra todos vocês beleza e tropinha lembrando que curso não dá ban beleza 100% comprovado se algum inscrito vir comentar aqui você já sabe não dá ban beleza tropinha 100% comprovado por mim mesmo como muitos de vocês sabem Eu sempre testo a custo aqui faço a custo testo a custo pra vocês e amostra pra vocês que ela não dá ban beleza e tropinha lembrando né com skin sem skin entrando na rank beleza pra você e tropinha eu só peço aí que você aí se inscreva no canal se puder aí ativa as notificações pra você tá recebendo todo tipo de vídeo aqui do canal beleza e tropinha manda esse vídeo aqui para os amigos seus que tá com o celular travando beleza porque isso vai tá ajudando ele como assim ajudou todos vocês aqui do canal também beleza e tropinha A motivação que vai eu trazer esse vídeo aqui é vocês que assistem aí deixa o like beleza então se puder compartilhar vai tá ajudando bastante aqui o canal beleza tropinha como vocês sabem vocês que ajuda aqui o canal a bastante crescer beleza e tropinha eu peço aí que você assiste o vídeo todo pro youtube tá recomendando meu vídeo pra outras pessoas beleza que vai tá ajudando bastante aqui no canal também beleza eu tava esquecendo de falar outras coisas aqui tropinha tá sem anúncio beleza aqueles anúncios do free fire que aparece não tá dando pra coletar os negócios preocupados beleza o bug do gel tá tá resolvido o bug da mochila que tá cheia tá resolvido também e tá rodando aí super lisinho aí no free fire beleza lembrando que tá as duas tá entrando na rank beleza então eu sei que vocês gostam de custo entrando na rank eu só tô trazendo custo entrando na rank aqui pra vocês beleza e tropinha eu só peço aí que você deixe o seu like se você puder deixar o like beleza e tropinha assiste o vídeo até o final beleza se você assistiu o vídeo até o final então comenta aí embaixo aí beleza hashtag cabeça de cu que eu vou tá dando coraçãozinho pra todo mundo beleza então quase esquecer que tropinha não esqueça de tá comentando a marca do seu celular aí embaixo beleza e tropinha eu também tenho uma novidade aqui pra vocês se vocês querem que eu trago mais uma custa aqui com gráfico de Minecraft pra vocês comenta aqui embaixo também beleza se vocês querem que eu trago uma custa com gráfico de Minecraft pra vocês só que rodando nos mais celulares beleza então comenta aí embaixo que eu vou tá podendo trazer essa custa aí pra vocês beleza e lembrando tropinha essa custa aqui tá super top beleza Tá tá lisinha aí tá rodando aí na calculadora beleza então já vai deixando aquele likezão então galera bora lá pro vídeo né já falei demais né fui tá ligado que eu tava na cara e meu colega um dia desse eu beijei ele do nada ele deixou né eu falei mano tu é gay Vamos com essa empresa here No, 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 no No, 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 no E aí, salve, salve, tropinha, beleza, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E tropinha, tá começando esse vídeo aqui, beleza Se você é novo no canal, caiu de paraquedas Eu peço aí que você se inscreva, beleza E deixa o like, ativa as notificações pra vocês não tá perdendo o vídeo, beleza E tropinha, eu peço aí que você assiste o vídeo todo aí Pra você tá entendendo mais sobre a custo E lembrando, tropinha, custo com skin e sem skin entrando na rank pra vocês, beleza Isso aí, tropinha, só trazendo custo com skin e sem skin entrando na rank pra vocês, beleza Então tropinha, se você puder compartilhar esse vídeo aqui, vai tá ajudando bastante, beleza Então, se você puder, né, compartilhar Compartilhar algum com seus amigos seu aí, que eles tem um celular que trava Vai tá ajudando bastante ele, como assim ajudou todos vocês aqui do canal, beleza E se você é novo, já se inscreva aí, deixa o like e compartilha o vídeo, beleza Tropinha, deixa o likezão no vídeo e vê se o likezão tá azulzinho aí, beleza Então, sem enrolação, já vai lá pro vídeo Tropinha, primeiro que você vai vir na descrição, beleza Nem vou falar muito hoje, hein, tropinha Você vai vir aqui no grupo do canal, vai entrar aí no grupo do canal E se quiser tá entrando no grupo da guilda também Tropinha, eu peço que você não limpa o barulho de fundo E aqui vai pra baixo, vai tá download da custo com skin e sem skin Você vai clicar nele, ele vai te levar aí pro navegador, beleza Se você não sabe como tá passando por esse encontro do link Eu vou tá ensinando aqui passo a passo pra vocês rapidão Então não sai do vídeo, fica aí no vídeo, beleza Que eu vou tá mostrando rapidinho Vai tá aparecendo a pasta aqui, você vai descer aqui pra baixo Tropinha, a internet tá um pouco lenta, beleza Tá um pouco lenta, mas vai lá, né Então, bora tá esperando aqui Tá carregando aqui, beleza E vai tá aparecendo esse anúncio aqui que vai tá aparecendo aqui no meio, beleza Se você não sabe, é novo no canal e não sabe Aqui é o passo a passo pra vocês Você vai apertar nesse anúncio que apareceu Que ele vai tá abrindo outro anúncio Que é outra página pra vocês E nessa página é onde você tem que ficar uns 10 segundos Ou 20 segundos, beleza Então vamos aguardar aqui 10 segundos, 20 segundos Junto com vocês aqui, beleza Então, tropinha, sem enrolação, né Sem enrolação, né, tropinha Só os humildes vão deixar o like nesse vídeo E só os humildes vão compartilhar o vídeo, hein Beleza, doidão Então, tropinha, já vai deixando o like aí Se inscreva no canal se puder, beleza Vai tá ajudando bastante aqui Bora pegar nossa meta aí de rumo aos 10k, beleza E, tropinha, eu também tô pensando em trazer outra custa aqui Com gráfico de Minecraft pra vocês O que vocês acham aí, tropinha? Se vocês querem mais uma custa com gráfico de Minecraft pra vocês Comente aí embaixo, beleza E já comenta a marca do seu celular também Pra tá essa custa do Minecraft insana E lembrando, tropinha, essa custa aqui tá top E lembrando, você vai apertar pra voltar E se não atualizar, tropinha, você vem aqui e atualiza aqui em cima Beleza Feito isso, você desce aqui embaixo E vai apertar em download, beleza Vai apertar fechar Lembrando, tropinha, comenta aí embaixo, beleza Se você quer que eu traga essa custa do gráfico de Minecraft pra vocês, beleza Então, aperta fechar E ele vai tá aparecendo aqui, ó Custo com skin e custo sem skin, beleza Então, sem enrolação, bora lá pro processo de como tá extraindo Fui E salve, salve, tropinha E beleza, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E tropinha, tá começando esse vídeo aqui de eles Se você é novo no canal E não abaixou esse aplicativo de usar cheat ainda, beleza Lembrando que você tem que baixar aí na Play Store, beleza Porque é com ele que você extrai E coloca a senha da custa com ele também, beleza Mas tropinha, hoje aí eu tô trazendo uma custa sem senha pra vocês, beleza Então, podem tá baixando Eu não preciso ficar procurando a senha na tela, beleza Então, eu só penso que vocês assistem o vídeo, né Que vai tá ajudando aqui bastante o canal, beleza Então, tropinha, você vai entrar aí nos artshifts, beleza E eu vou tá fazendo isso aqui rapidão E lembrando que o tropinha vai vir aqui na pastinha Android em data E lembrando que você vai ter que apagar a pasta com DTS Free Fire Lembrando que o tropinha não vai tá afetando nada E aí você só vai tá apagando os pacotes de expansão E os negócios do Free Fire, né E feito isso, você vem no load E você vai tá aí abaixando a custa com skin e sem skin que tá aí, né Lembrando que o tropinha tá entrando na rank as duas Você vai extrair e vai aqui em cima, vai segurar na pastinha Vai recortar ou copiar, né Download, memória interna, Android, data E vai colar Feito isso aí, tropinha, você já pode tá saindo, beleza Pode tá entrando no Free Fire e jogando a nova atualização com skin E sem skin entrando na rank, né Beleza E tropinha, 120 FPS, gostou? Então tropinha, se você assistiu o vídeo aqui até o final Comenta aí embaixo, beleza Hashtag cabeça de coco aí, beleza Que eu vou tá dando um coraçãozinho pra vocês E tamo junto e é nóis Uma galerinha falou, até o próximo vídeo Fui